O uso correto das cores pode deixar o que já é bonito muito mais bonito ainda. Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Neste tutorial de Photoshop eu vou ensinar para você a como mudar as cores da sua foto deixando ela visualmente mais atraente. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse tipo de cor eu usei para essa foto. Então tem muitas outras cores que você pode trabalhar. Você pode ver aí na internet, por exemplo, que tem algumas cores que a gente chama de tom de café. Tem aquele orange green que é vermelho com... vermelho não, gente, laranja com verde. Tem uma tonalidade que você explora mais, você inverte a cor do sol de azul para verde. Tem aquele que você troca as cores da folha de verde para o amarelo. Então tem vários. O que eu vou mostrar para você é apenas um desses daí. E se você quiser aprender outros, eu sugiro que você possa fazer testes, ver outros tutoriais. Mas pelo menos você já vai ter uma base do que você tem que fazer para deixar as suas fotos mais interessantes. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como trocar as cores da foto, como trocar o céu da foto e como fazer um equilíbrio de cores de uma foto de uma maneira que fique tudo muito harmonioso. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso tutorial. Eu estou aqui com o arquivo CR2. Ele é o arquivo natural da câmera da Canon. É um arquivo em RAW, mas você também consegue fazer os mesmos ajustes que eu fiz aqui. Você consegue fazer ele em JPEG, tá? Mas como eu já falei em outros vídeos, se você tira foto, eu recomendo você sempre utilizar fotos em RAW. Inclusive, muitos celulares hoje já tem essa opção de no próprio celular você ter arquivos em RAW, tá? Então, eu vou dar aqui um Enter. Ele vai abrir aqui no Adobe Bridge, que vai ter aqui o leitor do câmera RAW. E aí você vê que está tudo zerado. Para facilitar nossa vida, eu já copiei essas configurações e eu vou só aqui, ó, CTRL V para colar. E aí você viu que a nossa imagem já mudou completamente, né? Uma coisa importante que eu falo sempre aqui é o seguinte. Quando você for começar um trabalho, mentalmente, você já tem que ter ideia do que você vai querer e quais são as ferramentas que você vai usar. Então, aqui é o mesmo caso. A foto final, ela ainda vai ser diferente disso, mas é muito importante essa configuração. Por que que essa configuração está aqui, ó? A nossa modelo, ela é bem branquinha e eu queria deixar aquele tom mais, mais assim, um aspecto um pouco mais amarronzado, vamos dizer assim. E aí eu falei assim, pô, então eu tenho que dar um destaque para o cabelo dela. Então, eu vou tirar aqui o verde. Então, o verde, ele é muito gritante numa foto. Ele aparece demais. Eu queria que ele aparecesse menos, porque eu queria deixar o cabelo dela e a modelo em si aqui aparecendo na imagem como um todo. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu zerei aqui as cores, a saturação de quase todas as cores, com exceção do vermelho, do laranja e do magenta. Que são as cores presentes principalmente na pele, no cabelo dela é óbvio e tudo. E a composição inteira tem um tom de magenta que era um pouquinho final da tarde, então tem aquele sombreado de magenta. Aqui nos básicos também, ó, você vê que eu mudei aqui algumas coisas e eu aumentei bastante aqui essa claridade. Essa claridade, ele deixa a roupa com uma textura mais viva, mas em compensação ele arregaça a pele. Então, eu tenho que ir lá na frente modificar isso. Aqui também mudei aqui algumas coisas, não mexi em exposição aqui, deixei exatamente desse jeito aqui e dei... Tá, vou dar aqui mais um detalhe, eu tirei aqui um pouquinho de ruído, certo? Em correção de cores, ó, eu fiz a mesma coisa, eu mudei só um pouquinho da tonalidade aqui, ó, dos meios tons pro amarelo. E aqui embaixo, os realces, que são aquelas cores mais vivas, eu deixei um pouquinho azulado de nada, tá? Ah, deixa eu ver o que mais aqui, ó. E aqui em calibração é onde a gente consegue mudar também um pouco das cores, ó. Com esse olho, você clica, ele some, então você vê que é pouquinha coisa mesmo, só pra não deixar a pele dela tão vermelha. Eu não vou explicar isso aqui de um por um, mas, cara, se você chegou aqui, ó, se você chegou, abriu essa parte aqui do Adobe Camera Raw, o que eu recomendo é, faça os testes. Aqui, pra você ter ideia aqui do verde, por exemplo, pra ele não ficar tão carregado, eu vim aqui no misturador de cores, ó, zerei a saturação, a matiz aqui também, ó, você viu que eu tirei toda a matiz aqui de cor, então o verde, ele ficou bem dessaturado mesmo e bem escuro, então eu recomendo vocês, se quiserem fazer exatamente igual, a fazer desse jeito. Aqui, você vai clicar em abrir objeto e aí ele já abre aqui no Photoshop. E agora sim, a gente começa a mudar aqui dentro do Photoshop essa questão das cores. Primeiro filtro que a gente vai usar vai ser esse fio aqui, esse filtro pesquisa de cores, que, ou LUT, né? O LUT é bem usado aí na edição de vídeo e eu vou escolher esse aqui, ó, esse Edge Amber. Você viu que ele já deu uma cor meia laranjada pra tudo. Foi o mesmo filtro que eu usei lá no tutorial do Viado de Chernobyl, hein? Então, basicamente, esse aqui vai ser o primeiro passo. Como aqui ficou muito amarelão tudo, de novo, a mesma coisa lá. Eu vou deixar essa opacidade aqui em 15%, ó, antes, antes e depois. Beleza, era isso que eu queria. Mas, eu não quero que esse filtro, ele seja aplicado na modelo. Por quê? Porque ela tem a pele bem branquinha e eu quero intensificar essa pele bem branca dessa modelo. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui selecionar a tecla de atalho W. Aqui já apareceu esse selecionar assunto. Ele vai fazer uma seleção automática aqui do modelo, sem eu precisar perder muito tempo. Ele tá dando uma pensadinha e pronto, fez aqui a seleção da modelo. Feito isso, eu vou aqui selecionar a máscara do filtro e eu vou dar aqui um Alt, Delete. O que que acontece aqui, ó? Essa máscara preta que nós temos, ela tá falando que todo esse filtro está sendo aplicado somente onde tá branco. E, gente, eu vejo alguém falando, às vezes, ah, quando eu quero algo rápido, eu uso o Remove BG, eu uso o Canva. Cara, olha essa máscara automática no Photoshop, cara. Ele pega o cabelo. Você quer melhor do que isso? Vê se o Remove BG, vê se o Canva te dá um resultado desse, cara. Aprenda o Photoshop que você vai fazer trabalhos muito mais rápidos do que você usar Canva ou Remove BG, beleza? Vou voltar aqui agora pro nosso filtro. Então, ele já tá aplicado. Próximo filtro que a gente vai usar é o seguinte. Vocês estão vendo que essa foto tá bem escura, né? Então, a gente vai dar uma clareada nessa foto. Vou usar aqui o filtro de curvas, ó. Curvas. Aqui em curvas você vê que eu tenho aqui um gráfico das cores. E esse gráfico aqui, eu não sei falar cientificamente pra você o que ele faz exatamente, mas eu sigo ele. Então, por exemplo, eu quero clarear aqui, principalmente, a cor que tá mais próxima do preto. Então, aqui embaixo é a cor mais próxima do preto. Eu quero o intermediário. Então, você tá vendo que aqui, ó, eu tenho um preto. Aí chega aqui, ele vai subindo, tá ficando claro e cai de novo. Então, essa parte aqui, ó, que eu quero dar uma clareada nela. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, seguro bem aqui. E aí, eu vou subindo até eu falar assim, poxa, até eu achar um lugar que tá bom. Pronto. Aqui, eu já acho que ficou bom. Então, se eu quiser, por exemplo, modificar lá na frente, aí é só eu vir aqui e regular. Mas, basicamente, esse é o jeito que eu penso na hora de fazer um ajuste. Fiz esse ajuste aqui. Pra mim, tá perfeito. Eu já posso começar aqui a criar outros ajustes. Eu vou criar aqui agora um novo filtro, que é um filtro de quê? É um filtro de cor seletiva. Por quê? Eu quero trabalhar melhor as cores aqui nessa imagem pra ficar do jeito que eu quero. Vou mexer somente no amarelo e no verde, que é onde tá o verde aqui. Então, vou clicar no amarelo. Aqui no amarelo, eu vou fazer o seguinte, ó. No ciano, eu vou jogar pra cá. Aqui em magenta, eu vou deixar aqui em 86 positivo. O amarelo do amarelo, eu vou jogar ele pra 88. Quer dizer, o amarelo do amarelo, né? Vou jogar pra 88. E aqui nos pretos, eu vou diminuir pra menos 37. Perfeito? Aqui nos verdes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui o ciano em menos 100. E as cores magenta, eu vou deixar em 100. Amarelo em 100. E aqui o preto em menos 13%. Antes e depois. Por que que eu fiz isso? Olha só. Você vê, eu consigo enxergar aqui, que essa minha imagem, ela tá com uma tonalidade que tá puxado um pouquinho de nada pro verde. E é isso que eu tenho que arrumar. Quando eu coloco aqui essa cor seletiva, eu já deixei aqui tudo mais ou menos agora no mesmo tom. Então, quando você vê esses fotógrafos que colocam lá no Instagram dele, ou até às vezes presets que tem por aí, que... Gente, por favor, não use preset, tá? Não funciona. Não é bom. E você, cada vez que usa preset, você fica mais burro. Então, mas você vê que nos presets que tem, você vê que tem uma harmonia de cor. Então, agora, eu já tenho aqui um equilíbrio mais interessante do que eu tinha antes. Próximo filtro, eu vou usar um filtro em preto e branco, porque essa imagem ainda, ela tá muito acesa com as cores muito vivas que eu acho ainda. Então, vamos lá usar aqui um filtro preto e branco pra gente conseguir diminuir isso. Do jeito que tá aqui essa configuração, cara, deixa, não mexe em nada. Perfeito. Só que aqui, ó, eu vou mudar nosso blend mode pra escurecer e a opacidade eu vou mudar aqui pra 40. Então, nós temos aqui, ó, antes e depois, tá? Você viu que esse filtro preto e branco, desse jeito aqui, ó, ele mudou pouca coisa na cena. Mas ele deixou as cores, digamos, quase que natural da visão humana. Então, era isso aqui que a gente queria mesmo. Próximo item pra gente arrumar é o seguinte, vamos olhar aqui pra imagem como um todo. O que que acontece? Eu quero que o sol, ele venha daqui, sabe quando você vê aquela foto que tem um ponto de sol? Então, eu quero que ele venha daqui pra ficar perto aqui do rosto da modelo. E aqui atrás tem, eu quero deixar aqui um pouquinho mais escuro. Outra coisa importante é o seguinte, esse céu, ele tá um céu pouco atraente, né? Ele não tá, não tá legal. Então, eu acho que pra essa composição que a gente tem, esse céu não tá bom. Mas nesse dia aqui, o tempo tava nublado e o céu que tinha era esse. Tava aquela cor totalmente cinza o céu. Então, o que que a gente vai fazer? O Photoshop agora tem o Neural Filters, que são ferramentas de inteligência artificial que agiliza demais o processo de criação. E nós vamos começar a trocar esse céu já agora. Eu vou escolher aqui a nossa imagem. Eu vou vir aqui em editar, substituição de céu. E aqui, ó, eu já tenho este céu, que é o céu que eu escolhi. E eu acho que ele ficou muito bem pra essa cena. Então, olha só, eu tenho aqui várias opções de céu, né? Eu acho que você já viu vários vídeos por aí sobre como que troca o céu. Eu podia trocar por qualquer um desses ou ainda escolher um que eu tenho aqui pessoal. Mas esse daqui ficou bom. Perfeito. Do jeito que tá aqui, ó, saída, novas camadas, tá? Muito importante isso aqui. Aí eu fui, dei um ok, ele criou aqui essas novas camadas. E agora, olha só, como você tem que entender como que funciona a composição. Eu tenho aqui um céu que ele tá muito nítido e eu tenho aqui uma vegetação que ela tá totalmente fora de foco. Então, isso aqui não combina esse céu desse jeito. O que que eu vou fazer? Eu vou também desfocar o céu. Como que eu vou fazer isso? Na camada aqui da cor do céu, eu vou dar um CTRL J, certo? Eu vou aqui, botão direito, excluir máscara. Eu vou aqui agora, botão direito, converter em objeto inteligente. E agora, eu vou jogar aqui essa máscara que tava embaixo pra máscara que a gente acabou de fazer. Essa parte aqui do céu, eu vou jogar ela fora. Agora, eu vou escolher aqui, ó, a camada, não a máscara, a camada mesmo. E vou vir aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E aí, eu vou escolher, assim, qual é o tamanho do desfoque que eu vou querer. Porque esse céu tá chamando demais a atenção e eu não quero. Eu acho que aqui tá bom e eu vou dar um ok. Olha só a diferença, ó, ó, antes e depois. Cara, você tá vendo como que você entender da ferramenta do Photoshop, você já consegue fazer maravilhas? Troquei o céu aqui facinho e ficou muito melhor, ó, o céu com tom de vermelho e a modelo aqui com o nosso, com o cabelo também em tom de vermelho. Isso daí que tá sensacional. E aí, você olha pra imagem e acha que tá bom, mas eu vou dizer pra vocês aqui um segredo. Olha só. Esse céu que a gente usou, que ele tá muito bonito, ele tá vindo aqui do escuro pro claro. E o que a gente quer fazer? A gente quer colocar aqui um sol que vai ficar do claro pro escuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esse céu. Seleciono o grupo, CTRL T, botão direito do mouse, virar horizontalmente. Pronto, virei horizontalmente. Gente, agora eu tenho aqui uma parte clara e outra parte escura. Gente, importante aqui agora, olha. Você viu que nesse caso aqui, eu virei o grupo todinho. Se lá na frente, sei lá, não nesse tutorial, mas em outro tutorial você queira fazer um grupo e inverter ele horizontalmente e ele contenha máscaras, É muito importante você retirar essa corrente, tá? Porque aqui no caso, o que que essa corrente é? Ela tá atrelando a nossa camada a essa máscara. Então, a máscara também iria virar. Mas a máscara tá escondendo justamente isso aqui, ó. Então, ela não pode virar. Então, você tem que desmarcar essa corrente pra trabalhar em separado, beleza? E a nossa, o nosso céu aqui, ó. Eu não vou deixar ele aqui, não. Eu vou colocar ele bem aqui. Pronto. Ele ficou agora mais do jeito que eu queria. Então, ele tá com destaque, mas não está aquela coisa assim só de uma cor. Porque eu acho que quando você coloca tudo só de uma cor, igual ele tava aqui abaixo desse filtro, eu não gosto muito disso. Próximo passo nosso, ele é um passo que também vem de composição. E aí, cara, você tem que pesquisar na internet ou aprender como é que faz isso manualmente. Eu tenho aqui duas imagens, ó. Eu tenho esta imagem e esta imagem. Essas imagens aqui, eu vou usar pra fazer o nosso sol. Eu vou pegar essa imagem. Eu só vou arrastar aqui pra nossa composição. Ele já veio aqui. Deixa eu diminuir aqui. Diminuir o zoom. Vou diminuir aqui também. Beleza. Eu quero pegar só uma bolinha aqui do sol. Ctrl T. Botão direito do mouse. Virar horizontalmente. Perfeito. Eu vou mudar o nosso blend mode aqui, ó. Para divisão. Só que olha só. Esses raios que tem aqui, eu também não gosto deles, não. Vou puxar o céu aqui um pouquinho pra cá, ó. Pronto. Tá vendo? Só no raio aqui. E esses raios, do jeito que tá, eu não gosto muito deles. Não posso deixar até aqui pra não ficar aquele risco, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora, converter em um objeto inteligente, pra não ter uma edição destrutiva. É, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E aí eu vou dar um desfoque gaussiano até esses raios aqui desaparecer. Eu acho que aqui, ó. 80? É, eu acho que 80 tá bom. Vou dar um ok e eu vou diminuir aqui essa opacidade para 40%. Então, você tem aqui, ó, antes e depois. No caso aqui do céu, eu vou jogar ele sempre aqui pra cima de tudo, ó. Então, eu tenho aqui, ó, antes e depois. Você viu que eu já dei uma clareada bem de leve. E por último, eu vou pegar aqui essa nossa imagem, vou arrastar aqui pra dentro, beleza. Vou posicionar aqui mais ou menos no lugar que eu quero. A nossa, o blend mode vai ser de divisão e eu acho que aqui tá perfeito. Bom, você viu que eu tenho aqui uma linha reta, né? Não posso fazer essa linha reta porque fica feio. Qual o melhor jeito de tirar? Faz assim, ó. Seleciona a camada, cria uma máscara, letra G pra ativar o gradiente. Gente, nós temos aqui o gradiente em radial e a configuração tá aqui, ó. O nosso branco tá em 50% e aqui o preto tá lá no zero. Pode dar um ok, perfeito. O que você vai fazer? Você vai clicar no meio e puxar até você puxar de um jeito que o branco suma. Pronto, tá aqui, ó. Perfeito, sumiu. Tá um céu lá longe. Posso fazer aqui mais testes ainda. Aí, ó. Agora sim. Vamos ver, vamos ver. Perfeito, tá aqui, ó. Então, nós temos aqui esse conjunto. Vou aqui dar um ctrl G nos dois. Ó, antes e depois. Perfeito. A gente já tá... Deixa eu dar aqui um ctrl zero pra vocês verem melhor, né, ó. Antes e depois. Certinho. Então, agora eu já tenho aqui o céu trocado. Eu já tenho a modelo, né? Mas eu ainda acho que essa foto pode clarear um pouquinho mais. Então, eu vou criar aqui uma nova curva, certo? E aqui nessa curva, ó. Agora eu vou só aumentar aqui o tamanho do... Os tons médios. Você vê que tá bem no meio mesmo, ó. Então, eu só aumentei aqui um pouquinho. Perfeito. E agora eu vou tirar um pouco desse amarelo que tá aqui tudo pra deixar aqui uma tonalidade de azul bem de leve. E essa mistura, cara, você vê que visualmente ela vai ser muito interessante. Como que a gente vai fazer isso? Com o filtro, que eu acho ele sensacional porque ele produz uns resultados, assim, muito fantásticos. Que é o seguinte. Eu vou vir aqui agora em ajuste e misturador de canais. No misturador de canais, eu vou aqui no azul. Você tá vendo? O azul aqui tá em cem e o verde em zero, né? Eu vou deixar aqui o azul em zero e o verde em cem. Então, olha só o que eu tenho aqui, ó. Antes e depois. E como a gente quer isso aqui um pouco mais sutil, porque agora ele tomou conta aqui de tudo, esse misturador de canais, eu vou vir aqui, ó. Eu vou diminuir a opacidade dele pra 50%, ó. Então, nós temos aqui agora sim o antes e o depois. Feito isso, o que que eu vou fazer? Agora eu vou dar um trato na pele da modelo. E como que você faz isso pra dar um trato rapidinho na pele? É só você ver o vídeo anterior que tem nesse canal, que lá eu explico como é que funciona, tá? Aqui você só vai ver a mágica acontecendo agora. Se quiser saber, é só ver o vídeo que é curtinho, é 3 minutos de vídeo. E aqui tá o tratamento de pele super rápido, né? Você viu que foi pouquinha coisa que mexeu, ó. Aqui um pouco no rosto, perto aqui do seio, mas nada demais ainda. Se eu quisesse elaborar mais, aí eu poderia ter um pouquinho mais de cuidado, mas eu acho que do jeito que tá aqui, ó, a gente já tá com uma imagem bem mais interessante. Olha só. Antes de tudo e agora depois que a gente finalizou. Você viu que é uma cor um pouco mais interessante? Aqui eu acho que eu já tô, já tô aqui satisfeito com essa imagem, mas olha só. E essa modelo aqui, ela pediu pra mim, eu falei assim, Ed, eu gosto do meu cabelo bem vermelhão. Então a gente tem que atender o pedido da modelo, né? Aliás, ó, parabéns pra Carly, ela foi, ela, na verdade, ela me contratou pra fazer esse ensaio dela. E ela autorizou a gente usar aqui a foto dela pra, como modelo, pra mostrar aqui o nosso tutorial. Então muito obrigado, Carly, aí por ceder essa foto aqui pra gente, tá? Então como que a gente vai fazer isso no cabelo aqui? Em matiz e saturação, eu vou pegar aqui a saturação e eu vou aumentar aqui, ó, bastante. Pronto, o cabelo tá vermelho. Em compensação, tudo tá vermelho. Ou seja, todo o que eu fiz aqui até agora, com esse filtro, ele acabou indo por terra, né? Então o que que eu vou fazer? Seleciona a máscara do filtro, Alt, Delete, pronto, ele apagou tudo. Agora nós não temos mais o nosso filtro aparecendo. Seleciona a máscara, botão, é, técnica de atalho B, pra você ativar o brush, do jeito que tá aqui, você deixa. Só prestando atenção que aqui eu tenho que tá em branco, tá? Então tá lá em branco, agora eu só vou passar aqui no cabelo dela, pra deixar aqui o tom mais vermelho. E você vê que nem precisa de uma seleção, porque não, não, você visualmente, você não vê tantos esses detalhes, né? Se pegar fora aqui do cabelo, você não vai conseguir ver tanto. Então, você vai passando aqui, até deixar o cabelo dela bem vermelhão, porque ela falou que gosta do cabelo dela. E na verdade, ela não só gosta, mas a cor verdadeira que tava esse cabelo, era mais aproximada pra essa aqui, do que pra aquela que a gente tava um pouco mais opaco, tá? Então, se eu quiser ver aqui como é que tá a nossa máscara, é só apertar a barra invertida, e agora eu vou passando aqui de novo pra onde, tirando aqui a máscara, que é onde vai atuar o nosso filtro, beleza? Vamos lá, parã, parã, pronto, aperto a barra invertida de novo, e aí tá a nossa imagem final. Muito obrigado pra você que acompanhou o nosso tutorial até o final, espero que este tutorial tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixa o seu like, isso ajuda o vídeo e o canal a ficar mais relevante. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeo três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sempre a meio-dia e quinze, falando tudo sobre Photoshop. Por hoje é só, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.